E a gente não é o que sente, a gente não é nem o que fala Porque quantas vezes a gente sente vontades e não pode, não é de Deus E quantas vezes a gente fala algo e não cumpre, e nem sente Quantas mulheres estão enganadas, porque ouvem todo dia palavras boas e bonitas De pessoas que querem matá-las, traí-las, enganá-las E eu era criança, eu vivia na rua, eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe Pequenininho, pequenininho, com 7, 8 aninhos, eu saia de casa sozinho E ficava na rua semanas, sozinho, dormindo na porta de supermercado Minha família vivia na miséria, nós não tínhamos nada Eu contei isso na igreja, em muitos lugares eu conto Para eu tomar um iogurte, eu tomar um danone, comer alguma coisa gostosa Eu entrava escondido no supermercado, me escondendo de fileira Em fileira, daquelas fileiras gigantes E ia, furava as bandejinhas de danone, debaixo de muito cascudo Debaixo de muita pancada, eu comia e saia todo machucado do supermercado Quando eu era pequenininho, eu ficava empacotando as coisas ali E as pessoas já viam que eu era uma criança, bonitinho, afeminado Tinha os três jeitos, tinha uma tendência Nasci não gay, eu não nasci gay, discordo completamente disso Discordo completamente, não tem base bíblica, nem física, nem biológica E nem ciência aprova ou confirma que uma criança nasce gay Mas eu nasci debaixo de uma maldição De adultério, de prostituição, de idolatria E hoje, por ter estudado, me formado sobre isso, eu entendo tudo A melhor coisa é você saber, procurar entender e aprender a raiz do problema Você enfrenta ele, sabe? Não Você não é aquilo que você tem vontade Você está com vontade? Tô Você quer? Quero E por que você não vai fazer? Porque eu não posso Porque eu tive uma escolha Decidi Poder da decisão Eu decidi, eu não quero Mas você não está com vontade? Tô Você não quer? Quero E por que você não vai? Porque eu não vou perder minha salvação Aleluia Porque eu não vou perder Jesus Eu não vou perder o meu Deus Por causa de um desejo De uma vontade passageira Tudo passa Ontem mesmo, eu estava conversando com um amigo Um amigo, eu vou falar que é amigo porque ele me procurou Ele estava firme na igreja Eu ajudei ele a se locomover do rio de volta para a sua terra natal Maranhão E ele voltou para o Maranhão E ele me atacava muito na igreja Nas redes sociais É mesmo Firme, já tinha tirado a prótese Já tinha cortado o cabelo Estava lendo Bíblia Mas por causa dos desejos e vontade Ele me atacava Ih! Como é que você conseguiu e eu não? Falei, eu decidi Eu trabalhei A Bíblia manda Renove a sua mente Para de andar conforme os seus pensamentos Comece a ter o pensamento de Deus Comece a pensar biblicamente igual a Deus Pois nós somos igual árvores para Deus Nós somos igual árvores para Deus Nós temos que dar frutos Ele voltou, colocou a prótese Deixou o cabelo crescer Voltou a ser transexual E ontem disse para mim Que estava em depressão Com vontade de se matar Que não aguentava a vida dele Que não era feliz E me atacou Ele me atacou no Instagram E aí eu procurei ele no WhatsApp Falei, você tem meu WhatsApp Converse comigo por aqui Eu te amo Você está trocando Jesus E ali eu tive um momento com ele E ele disse É verdade Continue orando por mim Que eu não aguento mais Eu quero de novo sair dessa vida E eu não consigo Pastor, a única busca Incansavelmente do mal É roubar, matar e destruir É Enquanto ele não conseguir fazer isso Ele não vai sossegar E em quais áreas? Em diversas áreas E você já notou que a sexual A área sexual A sexualidade do homem Da mulher também Do ser humano, vamos dizer assim Ela não é algo abordado naturalmente nos lugares Não é Quando você fala uma palavra chula Uma palavra agressiva Quando você fala até um palavrão A igreja se escandaliza Mas eles não se escandalizam E o incrível é que eles não se escandalizam Com tanta gente mentindo E falando em línguas muito estranhas E tudo da carne É Eles não se escandalizam Quando o povo está profetizando E revelando mentira E eles metem a mão no bolso E ainda dá dinheiro Para esses fraudulentos Charlatões E quando a gente vem com a palavra da verdade A palavra que eu conheci Pastor Na Bíblia fala muito Que por falta de conhecimento Que o povo perece Então muitas vezes A pessoa está sendo enganada E outras vezes Ela está até gostando de ser enganada Porque a partir do momento Que você tem a verdade Ela tem que te libertar Porque senão A Bíblia estaria mentindo Sim